Estou vivendo nesse planeta, nesse mundo, sei de tudo e não sei de nada. Muscle Leta Papalacis 3, 4, 1, 2, 1 Estou vivendo nesse mundo, sem ter marido. As águas de ninguém, porque até num segundo, esse mundo pode ir para o além. Além de tantas coisas que acontecem no dia a dia, Junto comigo vive a melodia, harmonizando o meu viver. Estou vivendo nesse planeta, vivo sem nenhum vintenho. Mas meu coração aceita a felicidade que tenho. Do sol, a lua e a natureza. A brisa do amanhecer, o amor do bem-querer, esse é meu jeito de viver. Pra mim é muito especial, alimentando o meu saber. As loucuras global, faço de tudo pra não sofrer. Faço de tudo pra não sofrer. Sei de tudo, e não sei de nada, pois quem nada é peixe. O que supe japonês, vou tapando qualquer parada. Toda amanhecer. Estou vivendo nesse planeta, vivo sem nenhum vintenho. Mas o coração aceita a felicidade Que tem o amor Sol e lua, natureza, brisa do amanhecer O amor do bem querer Esse é meu jeito de viver Do bem querer Do bem querer Do bem querer Do bem querer Tê, tô da mãe Cê, pra mim é muito especial Pedro, estou vivendo nesse planeta Vivo sem nenhum emprego Mas meu coração aceita a felicidade Que tenho Do sol, a lua, a natureza A brisa do amanhecer O amor do bem querer Esse é meu jeito De viver Meu jeito de viver é esse Falou